O Campeonato Regional Masculino 2015, categoria de base, troféu João Silva de Paiva, contou com a participação de quatro cidades, Andradas, Divinolândia, São José do Rio Pardo e Aguaí. Foi dividido nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, 15 e 17. O professor e técnico da equipe do Provida, Marcos Carlin, aproveitou esta oportunidade para homenagear os representantes da Liga Desportiva Rio Pardense, do estado de São Paulo, que está completando 34 anos de existência. De acordo com ele, os atletas de Andradas sempre são convidados para fazerem parte dos campeonatos, que em sua maioria possuem olheiros de grandes times brasileiros, que resgatam talentos para serem inseridos nos clubes. Para mim é um orgulho estar participando e estar homenageando pessoas da Liga, que são meus amigos e que merecem essa homenagem que o prefeito fez para eles. Nós entregamos uma placa falando da importância da Liga para as crianças, para nós profissionais de educação física e homenageando, porque é assim, geralmente se homenageia quem morreu, mas eu tive essa ideia de estar homenageando eles agora, que estão trabalhando, estão fazendo esse bem para as crianças. Para o presidente da Liga, Carlos Henrique Rodrigues, estar em Andradas promovendo este campeonato regional foi muito prazeroso, pois além de incentivar os garotos à prática do esporte, teve seu trabalho reconhecido. Realmente é uma honra muito grande nós estarmos aqui, todas as vezes que o pessoal nosso da Liga esteve presente em Andradas, nós sempre muito bem recebidos, então para a gente é gratificante sempre retornar aqui e poder rever os amigos. A gente fica até emocionado, porque é um reconhecimento do trabalho nosso, há muitos anos na frente da Liga, então a gente fica contente sempre quando nós somos lembrados por isso. Os atletas também estavam felizes em poder representar Andradas em mais esta competição. Ah, é muito bom. Ah, é que daí eu vou conhecendo lugares diferentes, vou aprendendo. Ah, eu estou achando que é muito legal e é bom para todo mundo. E os resultados dos jogos ficaram assim. Categoria sub-9, Provida Andradas 6, Divinolândia 1. Categoria sub-11, Provida Andradas 8, Divinolândia 2. Categoria sub-13, Provida 1, São José do Rio Pardo 4. Categoria sub-15, Dereu Aguaí 5, 7, São José do Rio Pardo. Categoria sub-17, Dereu Aguaí 0 e São José do Rio Pardo 8.